Olha, falem o que quiser, mas o Ciro, ele leva as pessoas à reflexão. Não sei se certo ou errado, vamos saber aqui o que pensam os nossos colegas, mas que ele é muito bom para levar as pessoas à reflexão. Por favor, Zezinho. Olha, a fala dele ali é perfeita, equilibrada, né? Quando ele destempera, que fica o equilíbrio. Mas a analogia dele... Equilibrada, Zezinho. É, a fala dele ali é correta, a fala dele ali é perfeita. O Ciro faz uma analogia que é verdade. Tem essa polarização que está aí, que não é boa para o país, que é um retrocesso e que nós devemos avançar. Tem pessoas, eu conheço um monte de pessoas, e fala baixo, eu vou votar no Lula para tirar o Bolsonaro. Fala bem machinho. Aí tem o outro que diz, eu vou votar no Bolsonaro porque eu não quero os Petralha de volta. Então é esse o debate que nós temos, essa polarização. Então nós temos, na hora que aparecer, não vou falar de terceira via, que terceira via não ganha eleição, mas uma frente ampla, com a pauta definida do que quer para o Brasil, você pode ter certeza. Tem 50% na qual eu faço parte, que não quer, é que não definiu ainda, e que não quer nenhum nem outro, que uma hora vai ter que escolher. Que quando for para o segundo turno vai escolher um ou outro. O Estado Democrático de Direito é esse. É a gente escolher o presidente que vai governar há quatro anos. Agora, o comentário do Ciro Gomes é perfeito. Se ele tivesse esse equilíbrio aí, seria, mostrava aí como uma grande opção. Mas o grande problema é que ele perde o equilíbrio, e começa a atacar, e vira um extremista também. Moisés, por favor. Olha só, realmente o Ciro acerta em algumas coisas, mas também erra em outras. Vamos lá. Se tem pessoas, o Ciro tem a média de 7,5%, se tem 15% ou 7% de bolsonaristas que votam no Bolsonaro porque não querem Lula, quantos por cento tem que votam no Ciro só porque não querem nem Lula e nem Bolsonaro? Quantos por cento também? Então, ele não tem nem 7%. Então, se essa regra vale para Bolsonaro, vale para ele também. Esse é um ponto. Beleza. Agora, o Ciro resolveu, já vendo aí a canoa afundando, resolveu partir para cima do Lula. Agora, o Lula é ladrão, o Lula tem problema, o Lula é corrupto. Mas o Ciro ficou calado quantos anos sabendo de tudo isso? Porque em toda entrevista dele, ele diz, Lula é corrupto e eu avisava para ele que ele era corrupto. Eu avisava dos roubos e ele nada fazia. Ciro tem vários vídeos falando disso.